A onça-pintada, também conhecida como onça preta, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, encontrada nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leopardo, animais que apresentam hábito predominantemente crepuscular noturno, entretanto, a depender da atividade de suas presas pode ser diurno, em geral as onças apresentam hábitos solitários.